Encontrar formas de recuperar as matas que ficam perto de rios no coração do cerrado brasileiro. Essa é a proposta da Embrapa, que testa diferentes maneiras para melhorar a qualidade das águas. É uma tentativa de recuperação ecológica, uma vez que muitas atividades praticadas por agricultores, empresas e prefeituras ameaçam a sobrevivência dos rios com o desmatamento das margens e a poluição das águas. Nesta área aqui nós estamos testando três métodos. O primeiro é aqui o de nucleação, que a gente fala, que é plantio em ilhas, onde nós temos uma espécie arbórea no centro e as arbustivas ao redor. Elas vão frutificar rapidamente, atrair fauna dos fragmentos próximos e com isso essa fauna, aves, por exemplo, que vai vir comer os frutos, vão trazer semente de outras espécies, então enriquece a área do proprietário, então ele tem uma parceria com os animais que vão ajudar na recuperação dessas áreas, vai acelerar o processo de recuperação. A vegetação é importante para conter a erosão e o assoreamento do leito do rio, além de contribuir para a qualidade da água. As técnicas utilizadas buscam acelerar e manter o processo de restauração ao longo do tempo. Os detalhes dos métodos estão nessa cartilha, feita para sensibilizar os agricultores da importância de ações integradas para a preservação. Eu, agricultor, tenho que usar espécies que acelerem o processo de recuperação, para que possa atrair fauna, sempre o objetivo dele é isso, atrair fauna.